Música 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 Infelizmente, mas a gente quer que seja um dos muitos e muitos, né? O qual a gente pode estar trabalhando com a população indiretamente. A gente faz uma pré-demonstração aqui do que é mais ou menos triado na cooperativa, na unidade de triagem, né? A gente tem quatro colaboradores de unidade de triagem, que é Lomba do Pinheiro, UTC, Chocolatão, né? E Vila Pinto, né? Bom Jesus. A gente pode também colaborar com o meio ambiente, mostrando para a população qual a melhor forma de descarte. O que é lixo e o que é resíduo, né? Então, o que a gente tem? A gente tem diversos materiais do qual a pessoa pode ter a noção de como se tria dentro da unidade de triagem esses materiais. Meia grossa, né? E o que é mais importante? Tu aprender o sistema, que é o que é o orgânico, o que é o lixo seco, qual o caminhão melhor para se descartar. E não eu tocar tudo num canto e eu achar que tudo é para ali e deu. Eu acho que o que é mais importante do ser humano é ela poder entender que, na verdade, não é lixo, é resíduo. E que esse sistema, ele gera muita fonte de renda e, dentro do mercado de trabalho, ele garante muito impostos, né? De emprego. E as pessoas terem noção e poderem entender a melhor forma, porque a gente contribui com o meio ambiente. E aí E aí E aí E aí E aí